Bom dia, povo feliz! Ou boa tarde, ou boa noite. Maria Rejane é amiga, era amiga virtual, agora amiga real, e a gente está no paraíso particular dela e do Francisco. Gente, é espetacular a quantidade de flores, de plantas que tem aqui na casa dela. E eu sempre falo que quando eu chego num lugar assim, eu agradeço a Deus a oportunidade, e agradeço a pessoa que tem o capricho de cuidar de tantas plantas, e eu chegar e só usufruir das belezas e poder apreciar tanta coisa linda. Além das plantas, tem as aves. Então vamos ali comigo ver as plantas. A Maria Rejane já me autorizou a gravar, registrar. Então vamos ali comigo ver as flores, as plantas, a paisagem aqui. Olha, gente, a gente está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, capital gaúcha. E aqui é bem ao sul da cidade, é um bairro, no sul da cidade de Porto Alegre. E tem muitas plantas. Aqui orquídeas. Lógico que nesse período tem poucas flores. Mas são muitas plantas diferentes. Aqui a comidinha e a água dos passarinhos. E já veio um monte de passarinho usufruir aqui da comida e da água gratuita que a Maria Rejane coloca para eles. Ali tem a água para os beija-flores. Deixa eu passar por aqui que eu quero mostrar para vocês o detalhe. Aqui um pé de pêssego, mas plantado no vaso. É gerânio esse aqui, né? É gerânio, mas no momento está sem flores. E olha, as mini orquídeas aqui no pêssegueiro. São várias. E bromélias também, ó. E aqui, outra planta plantada no vaso, ó. Nesse vaso grande aqui. Que é o pé de pera, gente. Olha. Quem é da região de Mato Grosso, região norte, até onde as peras não se adaptaram, né? Por causa do clima. Olha como que cresce o fruto da pera, ó. Lógico que se ele está plantado na terra, ele vai dar uma árvore bem mais alta. E as peras aqui ainda estão pequenas. E aproveitando o vaso, ó. Cheio de suculentas. Aqui os cactos, suculentas. Todas vivendo em harmonia, gente. Pensa no capricho. As florzinhas miudinhas. E olha a paisagem, gente. Aqui no entorno da casa, ó. Uma floresta. Ó, tem bromélias em cima do telhado. A árvore ali está cheia de plantas hóspedes. Muitas plantas hóspedes. Muito legal. Olha, a Maria Rejane está me falando que essa planta também é conhecida como malva. Aqui tem uma flor, ó. E olha o colorido, gente. É incrível como é a natureza. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Os tons. Suculenta. Pé de mamão. Aqui temos o camarão amarelo, que é um atrativo bem grande para os beija-flores. Aqui, vaso sobre vaso. E olha que linda, gente. A trepadeira aqui da flor de cera, ó. Olha. A lindeza, gente. O nome porque a flor parece realmente feita de cera. Aqui uma mescla. Cactus, suculentas. E essa também é uma espécie de suculenta. Consegue fazer muda fácil. Aqui a begônia. Uma lindeza, gente. E olha aqui. A aranha. E o cacto. E aqui a formiga. A formiga, o tatu. E aqui a formiga. São tantos detalhes, gente, que é incrível. A flor de maio, que só vai florescer provavelmente em maio. E toda uma floresta. Aqui temos a venca. Essa aqui, eu não lembro da calça. Se eu não me engano, dá uma florzinha vermelha, né? Essa aqui. Dá, né? Dá. Parece um sininho. É, eu só não sei o nome. Olha o tamanho dessa... O comprimento, né? Dessa suculenta. Mais avenca, cacto. E olha essa. A cor. Olha que lindo, gente. O vaso. Olha a grossura do vaso. Lindo. E aqui no alto, a primavera. As palmeiras gigantes devem ser bem antigas. Quero caminhar, tá lá no centro? Vou registrando devagar. Aqui na palmeira, ó, tem orquídeas e bromélia, gente. Uma mescla de plantas. Aqui, ó. Mais begônia. E aqui embaixo, a flor da begônia, ó. Os beijos. Com seu colorido. A Maria sem vergonha. A Maria sem vergonha. E olha a plantinha, onde que grudou, ó. É incrível como a natureza dinâmica. Vermelhinha. Aqui, a Maria Regiane tá me mostrando, gente. Essa planta aqui é a flor de outubro, ó. Junto com as suculentas. Tem a flor de maio e tem a flor de outubro. Aí floresce em outubro. Olha, daí ela dá a florada em outubro. Mas deixa eu mostrar aqui, gente, ó. Olha só. Aqui, nesse vaso, ó. A diversidade. Essa suculenta é linda, ó. Olha que interessante, gente. Essa aqui, o formato da... A direção das folhas, ó. Ela vai formando um caracol. Essa, eu acredito que seja a primeira vez que eu tô registrando. Já registrei de outras, como essas aqui. Mas essa aqui, nesse formato, acredito que é a primeira vez. E olha as gordinhas aqui, ó. Essas são as verdadeiras suculentas. Olha essa aqui, interessante também. É uma diversidade enorme, gente. Enorme. De plantas. Olha que linda. São muitas, muitas plantas diferentes. E muitas réplicas, né? Vai replicando, né? Vai fazendo mudas. Olha essa daqui também, gente. Que legal, ó. E aqui é a flor, gente. Olha. Olha o colorido. Incrível. E bem ali os camarões amarelos, ó. Aqui o cacto. Esse cacto é lindo também. Esse aqui também, ó. Muito interessante essa planta. Essa daqui também, ó. E, ó, a flor. Linda, maravilhosa. Olha que interessante é essa, com as bordas escuras. Olha, nossa paixão. Pedras. E aqui é assim, o teclado é menor, tem que se adaptar, e esse lado esquerdo, aquele bom de botão, não tinha mesmo aí, ele me deu aqui no centro, aí aqui no fundo, na mesma praia, aqui no projeto, você é muito separado, você é que tem o cliente, é quem é que está te falando, o senhor de Deus, é um cliente, e quem tem mais de 300, é o projeto, sabe, o projeto, tem que trabalhar assim, Essa daqui também é uma flor que atrai muito beija-flores, eles vêm nessas pontas aqui Lá no alto tem mais flores, gente Olha que legal E aqui E a escada também está toda cheia de vasos E aí E aí Aqui as orquídeas Imagina isso aqui cheio de flores Muitos pés de orquídeas aqui na palmeira Olha a bromélia, olha o colorido, chama atenção de longe, gente Incrível Aqui as violetas Aqui as violetas, uau, as violetas estão com flores Olha a beleza, essas também são plantas mais, se adaptam bem, melhor aqui na região sul Então, na nossa região lá de Mato Grosso, é bem difícil o cultivo delas Olha que lindas Muitas plantas, gente Muitas plantas, gente Aqui as flores As violetas são plantas que gostam de lugares mais sombreados Sem pegar chuva Aí aqui elas crescem bonitas Olha que lindas Então, olha o câmpio Olha o câmpio E aí E aí E aí Olha o câmpio o capricho, gente. São lindas as flores. E tudo isso aqui, gente, exige cuidado. Eu sempre falo, tem que ter o capricho, dedicar. A gente chega e vê um lugar todo lindo, todo bonito, mas exige cuidado. Exige cuidado, dedicação. É o capricho mesmo. Que as plantas, assim como os animais, exigem cuidados e carinho. A gente tem que gostar. O antulho. E esse também tem de vários, a gente fala espécies ou qualidades? Espécies, né? Aqui os rabinhos de gato. Apesar de que eu nunca vi um gato com rabo vermelho. Aqui é um pé de camarão amarelo, tá com poucas flores esse, mas ó, tem a florzinha aqui indicando. Os beijos maravilhosos. E aqui, a Maria Regina tá na dúvida se são lágrimas de Cristo essa trepadeira ou lágrimas de Nossa Senhora, porque tem a flor em mais de uma cor. Olha, são flores lindas, perdendo o foco. São flores lindas e tem dessa mesma trepadeira com mais de um tipo de flor diferente. Diferente não, cor diferente. Na verdade, a flor é idêntica, mas as cores variam. Cactos. Essa planta aqui, que cor que dá a flor? Vermelha. Essa planta aqui, essa também atrai beija-flores, né? Também. Quando flore, gente, essa planta aqui, ela atrai muito beija-flores. Aqui, bromélias, ó. Bromélias de jardim, que fala, né? É. Muitas bromélias. E é uma lindeza, gente, esse colorido. Quando eu falo que a natureza é muito dinâmica e a diversidade é que encanta. Aqui a planta já com sementes, ó. Difícil dar o foco. Pode ficar à vontade. Todos os lados onde a gente olha, tem plantas que foram plantadas, gente. Então, olha aqui, a orquídea está só com algumas florzinhas e aqui já vão as vagenzinhas que vão dar sementes. Mas, olha, elas estão plantadas aqui no tronco da palmeira. Aqui uma outra bromélia. Essa está plantada no vaso. Olha a quantidade de frutos, ó. Frutos e sementes. Olha a quantidade de frutos, ó. É incrível, gente, o jardim. Lindo, lindo. Estou apaixonada aqui no jardim. É muito agradável, gente, chegar num lugar todo cheio de plantas. E o tempo inteiro, desde a hora que a gente chegou aqui, na casa dos amigos, é como se fosse uma chácara. Desde a hora que a gente chegou, a gente ouve as aves cantando o tempo todo. Todo o tempo as aves estão cantando. Então, é isso, queridos amigos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse registro, né? Vou continuar buscando as flores no caminho, nos lugares que a gente passar. E já, já, nós estaremos nos Estados Unidos. Também registrando as flores de lá. Flores, plantas, paisagens. A gente vai chegar no inverno, então, provavelmente, vai ter poucas flores lá. Aqui lá, quando aqui é verão, lá é inverno. Então, provavelmente, vai ter poucas flores. Mas vou registrar as plantas, flores. E, mais uma vez, agradecer a Maria Regiane, né? Pela oportunidade, por ter trazido a gente e hospedado a gente aqui no paraíso particular dela. E do Francisco. O Francisco está ali trocando ideia com o Dalsy, ó. Obrigada, Maria Regiane. Tá bom, vou aproveitar isso. E vou agradecendo a todos vocês que estão assistindo os vídeos, colocando comentários. Muito, muito obrigada. Beijos, beijos. Tchau. Tchau.